Futebol no Youtube, futebol na Globo, na verdade, futebol no Youtube, futebol no Youtube, futebol no Youtube, futebol na Globo, futebol no CBT, premium e no Youtube, futebol em todos os lugares, eu sou, você é a Alemanha igual você disse, e ele é Brasil, qual mais? Gol da Alemanha, gol, gol da Alemanha, antigamente, eu acho que foi antigamente, que só ficava, meus pais disseram que só ficava, gol, gol, gol da Alemanha, gol, gol, gol da Alemanha, mas hoje é a vingança do Brasil, defendeu o goleiro da Alemanha, e a coleta, gol, gol, gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol do Brasil, uiu, uiu. Gol da Alemanha, 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 gol Bateu no câmera 1 Bateu no câmera 1 Defendeu o goleiro da Alemanha Gol da Alemanha 2 a 1, placar Mário, grava os nossos pés Defendeu Brasil Brasil Do Brasil Deixe o seu like para assistir Rebote de federal 2 a 2 3 a 2 Malvinha Foi a mãozinha Daqui Não, foi a mãozinha só Gol da Alemanha Não sei o nome dos jogadores Só conheço o Neymar O federal goleiro da Alemanha 3 Brasil 2 a Alemanha Para fora Para fora Gol Do Brasil Eu estou com 4 Só vai até 10 Deixe Deixe esse do rebote A A A A A Trava o vídeo Tá gravando Tá Gol da Alemanha Da Alemanha Gol da Alemanha 4 a 3 Gol da Alemanha 4 a 4 Ele tem um canal Ele tem um canal e ele é aqui mesmo De Brasil Lá tem mais Eu não ia morar É É Fala Corra Gol da Alemanha 4 a 4 Alemanha com 4 E Brasil com 4 Gol Do Brasil Brasil com 5 É Alemanha com 4 Chá Bateu na grade A bola é do Brasil Bateu na minha mão Cara de ser decepcionado dele E a cara de que não quer que ele faça um gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol do Brasil Não, gol do Brasil Cara de decepcionado que fizeram o gol nele Olha só Valeu, valeu Tá 6 a 5 Alemanha com 5 Não É, Alemanha com 5 Brasil com 5 Ai, desculpa Ai, desculpa Tá 6 a 5 Pra fora Caiu no galho Então eu acho que o jogo já acabou, né? Não Já vai dar um todos os minutos Então O jogo acaba depois desse chute Não, depois do meu aqui, ó Depois do dele Oxe Quantos que deu de minuto da câmera 1 Ih, a câmera 1 deu E acabou o jogo Espero que vocês tenham gostado Fui